MESA BRASIL SESC É uma rede de solidariedade que integra doadores, instituições sociais, voluntários. Nós vamos conhecer a partir de agora o projeto Mesa Brasil SESC, que está reduzindo carências alimentares e também combatendo o desperdício de alimentos. Isso também é muito importante. Está conosco a coordenadora, a gerente do SESC Comunidade, a Roberta Almeida. Prazer em recebê-la. Roberta, seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Boa tarde. Mais um ano, né? Mais um ano aí que encerrou, que o programa trabalhou bastante aí em todo o estado. Como é que foi esse ano? O que que tu podia, se fosse feito um balanço agora, rápido, como é que foi o projeto esse ano? Fazendo então esse balanço rápido, né? Esse é um programa social da FEComércio com o SESC. É um programa então que é uma rede de solidariedade. Ele une os doadores de alimentos com as entidades sociais, as pessoas carentes, pessoas que precisam se alimentar. Os doadores são mercados, feiras, o que que é? Assim, nós sempre falamos o que que pode ser doado? Todo o alimento que é próprio pro consumo humano. Mas ele, normalmente, quem nos doa, ele doa aquele produto que não tá mais apto pra ser vendido, pra ser comercializado. Por exemplo, tem uma data muito próxima da validade. Ou então o produto, ele tem uma mudança da embalagem. Ou então a gramagem dele na produção ficou um pouco diferente. Então aquele lote, ele tá próprio pro consumo, mas não pra comercializar. Então esse alimento, ele é doado para o programa. Mas são alimentos perecíveis e não perecíveis. Perecíveis e não perecíveis. Uma banana um pouquinho mais madura pode ser? Pode ser doada. Inclusive, falando em hortifruti e grangeiros, nós ensinamos também para as entidades sociais como aproveitar integralmente esse alimento. Então o programa não é somente a doação do alimento. O diferencial do programa Mesa Brasil aqui no Estado é justamente a ação educativa. Essa ação, ela é realizada através de equipes técnicas. Essas equipes, elas são formadas por nutricionistas, por assistentes sociais, que vão então fazer a visita nessas entidades em loco, promovendo as ações educativas. Então ali nós temos alguns assuntos, né, que são os mais solicitados, vamos dizer assim, sobre a higienização dos alimentos, a preparação dos alimentos, o aproveitamento integral. Então, assim, o diferencial do programa é fazer com que essa pessoa, essas entidades que recebem o alimento para preparação, elas tenham uma orientação técnica, inclusive na montagem do seu cardápio, né? Fazer essa parte educativa é bem importante, né? Mas a gente falou, a gente não fez bem o balanço, ainda falamos assim um pouco do que é o projeto, mas tem um material, um vídeo que foi produzido pelo pessoal do IPA, do Instituto Porto Alegre, que a gente vai acompanhar agora e ver um pouquinho desse trabalho aqui no Sul. Vamos acompanhar então. Música 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 Em 2003, a minha companheira de rota, a Jane Magali, veio fazer compras aqui na feira e viu os feirantes colocando fora uma série de alimentos. Perguntou para eles se poderiam, se nós trouxéssemos uma caixa, se nos dariam para a gente entregar para a CESC Santa Terezinha, que é na outra rua aqui que vocês entregam lá, se nós pudéssemos nos entregariam. Nós começamos com quatro caixas no meu carro, depois já estávamos com dez caixas, já estávamos com vinte caixas, quando nós fechamos a parceria com a CESC Mesa Brasil. O Mesa Brasil surge em 2003, num contexto em que na América Latina, em especial no Brasil, se fazia esforços governamentais e não governamentais, para que se pudesse, de certa forma, minimizar o problema da fome e da desnutrição no país. Música É esse processo todo que o programa desenvolve, ele busca, basicamente, reduzir o desperdício numa das pontas, quando ele atua com os doadores, e poder estar levando alimento de qualidade para entidades sociais que preparem e sirvam os alimentos nas suas dependências. E, por outro lado, poder subsidiar essas entidades sociais, que fazem o trabalho na área de assistência social, na maioria dos casos, com crianças, com idosos, com adolescentes, e que não têm recursos para a sua sustentação de área na área da alimentação. Para nós é muito gratificante, né, saber que a gente está podendo também doar um produto saudável, né, para eles, assim. Muitas vezes, ah, chegou no final da feira, tem pouco produto, né, a gente até lamenta um pouco, né, quando não sobra é bom para a gente, mas também é ruim que não pode doar. Música Em paralelo a isso, há todo um acompanhamento dessas entidades, do ponto de vista de ações educativas mesmo, né, a gente procura subsidiar as entidades sociais para que elas possam fazer um bom uso desse alimento que elas recebem, e que elas possam também, do ponto de vista da gestão, estarem bem organizadas para receber esse alimento e servir com qualidade. Então, o Mesa Brasil não se preocupa simplesmente em estar levando o alimento, em estar fazendo esse processo, que é o principal do nosso trabalho, mas não é tudo, mas também está oferecendo um outro lado aí, que é essa capacitação. Porque sem essa capacitação, as entidades sociais, elas não conseguem uma emancipação, inclusive do próprio programa, que é muito importante, né, que é conseguir andar com as suas próprias pernas. Eu acho que isso é uma questão de consciência, né, porque para mim pode não significar nada, não significa nada que está sobrando ali, ou que ficou no final da feira, mas para aquele que está no outro lado é tudo, né, então isso que é muito importante, né, valorizar aquilo, né, o que está ali, vou doar, sabe, que vai matar a fome de alguém do outro lado, né, isso é, não tem, não tem palavra, não tem valor que a gente diz isso, né. Música Olha só que bacana, né, quantos doadores, tu tens no sul, em toda Rio Grande do Sul, quantas, quantas entidades, entidades não, mas quantos empresários seriam doadores, ou quem pode ser doador? Tá, quem pode ser doador, né, qualquer empresa, pessoa física, jurídica, Pessoa física também. Também, não importa, eles podem doar, né, o alimento, como eu falei, perecível, não perecível, desde que esteja próprio para o consumo humano. Quantos doadores nós temos no Estado? 540, arredondando, no Estado do Rio Grande do Sul, que nós temos sete unidades do Mesa Brasil, no Estado. Aqui em Porto Alegre, que é a unidade que atende o maior número de pessoas, nós temos 142 doadores, né, parece um número grande, mas eu queria frisar, esse número de doadores e parceiros, não significa que os 142 doam todos os meses, significa que eles estão cadastrados e quando há, então, a possibilidade de fazer uma doação, eles realizam a doação. O SESC, Mesa Brasil, é um programa que trabalha com colheita urbana, ou seja, nós vamos até lá arrecadar e na rota de entrega das entidades sociais, já entregamos e fizemos todo o círculo, vamos dizer, do processo. Então, quem pode doar? Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Como que ele tem acesso, né, como que ele contata para fazer a doação? No site do SESC RS, no ícone onde diz assistência, ali tem todas as informações sobre o programa, como doar. E qual é a vantagem para esse doador, né, quais são as vantagens? Bom, a principal que eu acho é a questão socioambiental, né, ele deixa de estar descartando esse alimento, até mesmo tendo que pagar o descarte que é o adequado para aquele alimento, ele deixa de ter um custo também de transporte e também a questão social, né? Uma responsabilidade social de estar alimentando pessoas. Aqui no Estado, esse ano, de 2015 até novembro, nós fizemos a complementação de 33 milhões de refeições. Nossa! Aqui em Porto Alegre e Grande Porto Alegre foram 19 milhões. Então, é muita gente sendo beneficiada por esse alimento que é doado. Ou seja, um dono de um pequeno, de um médio mercado, que tem assim, que tem esses alimentos, que pode entrar em contato com vocês. Devem. Vocês vão lá e pegam e levam para as entidades mais próximas. Exatamente. E também tem uma outra vantagem. Esse doador, ele recebe uma prestação de contas do que ele doou no período. Então, trimestralmente, esse doador recebe um relatório do SESC Mesa Brasil indicando quantos quilos de qual alimento ele doou para o programa e essa prestação de contas traz uma transparência. Também ele recebe a lista de entidades que estão sendo atendidas pelo alimento. Ele pode escolher para qual entidade quer destinar ou vocês é que fazem essa logística muito pelo... é do parte do projeto? Ele pode também indicar entidades do entorno da sua empresa, enfim, da sua localidade, para que a nossa equipe técnica visite e, quem sabe, se ela se adequar aos critérios, ela entra para o programa. Isso é possível. O que é necessário para uma entidade estar e receber esses alimentos? Então, a entidade social, ela só precisa estar, então, associada ao seu conselho de classe. Também ela precisa ter o estatuto social, mas, principalmente, ela tem que preparar o alimento na entidade para as pessoas, né? Ela tem que preparar e servir o alimento no local. Por que isso? Porque o SESC, no momento que retira o alimento do doador, ele já se responsabiliza por esse alimento. Então, o SESC vai até a entidade, leva o alimento, faz a ação educativa de como preparar. E aí, então, toda essa responsabilidade é por conta da nossa equipe técnica. Tá certo. Roberta, só um pouquinho, nós vamos te convidar para acompanhar agora uma matéria que a gente vai mostrar. Porque, para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção, uma simples saída de casa pode se transformar num alto risco para acidentes. Acompanhe agora a reportagem da Angélica Coronel. Um em cada quatro moradores de Porto Alegre possui algum tipo de deficiência. Gente que, às vezes, tem dificuldade para fazer coisas do cotidiano, como entrar em um ônibus ou atravessar a rua. Aos poucos, a cidade está sendo equipada com ônibus adaptados e sinais sonoros nas sinaleiras. Mas, às vezes, até as calçadas, que parecem seguras, trazem perigo. Por exemplo, aqui, essa aqui, além dela estar inclinada, ela ainda tem outra rampa, né? Então, por que ela não está já reta, né? Então, isso aqui também se torna uma outra dificuldade. Chega a dar medo de vento descer. É, até complicado, né? Já caiu alguma vez? Já, já caí. Dilceu concorda que o centro está mais adaptado para os cadeirantes. Mas não é assim em toda a cidade. Nos bairros ainda continua isso, né? Os bairros é onde mora a pessoa, é onde a pessoa precisa sair de casa, onde a pessoa precisa pegar um ônibus ou precisa, né, atravessar uma rua. Então, são isso que a gente enfrenta no dia a dia. A prefeitura reconhece que os bairros mais afastados têm menos acessibilidade. Por isso, mudou o critério para escolher onde rebaixar as calçadas. Se antes a prioridade era para quem pedia pelo telefone, agora estão sendo escolhidas as avenidas de maior movimento. A meta é rebaixar 500 até setembro do próximo ano. É um número muito significativo se compararmos com a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em cadeia nacional, diz que estaria fazendo 500 rebaixos. E nós, aqui na cidade de Porto Alegre, é cinco vezes menor, estamos fazendo os mesmos 500 rebaixos. Então, de sorte que Porto Alegre está avançando muito nisso aí, mas falta muito ainda. O bairro Moinhos de Vento é um dos que está recebendo as calçadas rebaixadas. Carmen, que é mãe de dois cadeirantes, fez o teste com a filha Carolina. Aqui a gente está vendo que um carro ficou quase que no caminho ali. Daí não adianta rebaixar a calçada e o carro ficar em frente, né? É, não adianta, né? Também eles têm que colaborar, né? Os carros, tudo, os veículos, para que a gente possa ter o acesso maior ainda, né? Mas eles se educam bastante ainda, né? Os poucos se educam. Respeitar o estacionamento, deixar a vaga especial livre para quem tem direito. Pequenas atitudes que garantem respeito para quem merece. Qual é a sensação que essa calçada rebaixada te dá quando tu te depara com uma? Não, quando tem é a sensação de liberdade, de poder, de ter o direito de revir, né? Dado o recado, agora a gente vai a um breve intervalo e já voltamos com mais informações, com mais assuntos aqui no Cidadania de hoje. E as vésperas do Natal, uma data que infelizmente ainda não fugiu dos padrões de muito consumismo, acompanhe um exemplo de como trocar, de como presentear sem gastar. Veja só nesse comentário de hoje. Em tempo de dinheiro curto, de crise também para dar uma ajuda do planeta, eu tive um evento que eu achei muito legal em São Paulo, que foi um aniversário de uma pessoa bem consciente, que ela disse que não queria ganhar presente, que não era para levar nenhum presente para ela. Só que todo mundo deveria levar três peças de roupas ou coisas que estivessem em casa e que não estivessem usando, que estivessem a fim de dar. Às vezes a gente tem até apego a uma peça assim, ah, fica com pena de dar porque essa peça é muito boa, esse aqui. Pois todo mundo que foi nesse aniversário dela deixou as coisas numa mesa e foi muito divertido porque a primeira rodada ela escolheu o que ela queria, a segunda rodada depois já foi aberta para todo mundo e aos poucos as pessoas todas saíram muito felizes do encontro e todo mundo saiu contente porque aquilo que não estava servindo na casa de um acabou ajudando na casa de outro. E foi muito legal ter participado dessa iniciativa e como isso pode ser repicada. Até em família, em vez de fazer um amigo secreto, podia ter uma coisa aqui, até uma coisa que é de família que pode passar, que era da avó, da tia. Tem tanta coisa que a gente vai juntando ao longo dos anos que pode estar alegrando outras pessoas, que às vezes estão ocupando um espaço na nossa casa. Fica a dica. Pois nesta semana de Natal, que tal fazer uma visita aos vovôs e vovós do Asilo Padre Cacique? Eles iniciaram uma nova campanha para arrecadar mais doações. Acompanhe na reportagem da Marta Crote. Dos 150 idosos que vivem no Asilo Padre Cacique, quase metade, 40% deles, não possuem vínculos familiares. Em alguns casos, eles são os últimos de uma geração. Mas, na maioria dos casos, a família é que desfez o vínculo. O familiar chega aqui, larga o morador, dizendo que vai continuar acompanhando e não retorna mais. Também em casos de morte, sim, que ele fica como único membro da família. O Asilo Padre Cacique é uma entidade sem fins lucrativos, que vive de doações da comunidade. Cada morador custa 3 mil reais por mês. A instituição não cobra nada dos internos. A campanha de apadrinhamento visa aumentar a receita do asilo, que já participa do Fundo Municipal do Idoso. O presidente achou por bem nós lançarmos uma campanha para o empresariado gaúcho para que ele adote o morador. Ele faz isso através de um carnê. Ele recebe um documento, um título, como padrinho desse morador. E ele faz a sua contribuição mensal com o salário mínimo. Pode servir a carnê, pode servir a internet. O nosso carnê vem em branco para que ele coloque o vencimento e o valor que ele queira. O apadrinhamento não é só financeiro. A parte mais importante é o apadrinhamento afetivo. Dona Adilis, de 74 anos, vive a 7 no Padre Cacique e adora os momentos de integração com quem vem de fora para participar das atividades. A gente brinca com todo mundo. Aqui é muito bom de viver. Só os trouxas que não gostam daqui. Mas aqui é muito bom. Eu não sou trouxa. Mais informações sobre a campanha de apadrinhamento de idosos do Padre Cacique estão disponíveis na página do Asilo, na internet, pelo telefone 51-3233-7571 ou diretamente no local, Avenida Padre Cacique, 1178. E agora vamos prosseguir com a nossa convidada aqui no estúdio. Hoje a gente recebe a gerente do SESC Comunidade que nos traz informações sobre o programa Mesa Brasil SESC, Roberta Almeida. Roberta, o Asilo Padre Cacique participa do Mesa Brasil? Sim, é. É uma das entidades que nós atendemos no programa. Como é que funciona? Eles recebem mensalmente? O que recebem? Para falar um pouco dessa logística de vocês. Isso. Como é que se dá, então, o programa? Nós primeiro identificamos na entidade qual o número de pessoas, que é o per capita, quantas refeições são servidas por dia, se ela é 24 horas, se serve manhã, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Então, todas essas características são identificadas a faixa etária também das pessoas que são atendidas para aí definir a quantidade de alimentos que nós chamamos de atendimento, né? O cálculo do atendimento. E muda também o tipo de alimento, por exemplo, que vai para o Padre Cacique, que vai para uma escolinha, para uma creche? Muda, né? Por exemplo, na creche, normalmente, tem mais lanches. Então, se essa creche não serve a refeição, só serve o lanche, ela recebe só aquele tipo de alimento para o lanche. E assim por diante. Então, toda essa definição técnica é feita no SESC, com a área da logística e com as nutricionistas e assistentes sociais. No Padre Cacique, nós sabemos que tem, então, essa faixa etária de pessoas idosas. Então, ali também, é pelo per capita, como é 24 horas. Então, é grande refeição, como nós chamamos, que é almoço e jantar, e pequena refeição, que tem, então, lanche, desjejum e outras refeições intermediárias. Então, é necessidade de todo tipo de alimento. Quem é que... De novo, então, a gente viu o vídeo ali do pessoal do IPA, mas quem que pode ser o doador em potencial? As feiras livres, pelo que eu vi aqui na entrega da... Então, as homenagens de vocês, as feiras livres estão nesse hall, pequenos mercados, cooperativas, mas quem mais ia? Eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre isso e sobre as necessidades de vocês mesmas. Ok. Então, sobre os parceiros e os doadores. Eu gostaria, inclusive, de agradecer o IPA, todo o jornalismo, os estudantes do IPA, que estão se formando agora, que fizeram esse belo vídeo para o Mesa Brasil. Esse vídeo teve a finalidade de homenagear os doadores. Nós fizemos o encontro da rede do Mesa Brasil no dia 30 de novembro, aqui em Porto Alegre, no Sesc. Agradecemos a todos eles e apresentamos, então, esse vídeo. Quanto aos doadores, nós precisamos, então, é como eu te falei, um quilo de alimento faz diferença, porque é mais uma refeição que vai ser complementada. Por isso, nós podemos ter doadores, desde aquele pequeno comerciante ou uma grande rede de supermercados, uma feira ao ar livre, que nós coletamos, inclusive, no final de semana, nas feiras, no final das feiras. Retiramos e já entregamos nas entidades sociais que são atendidas no programa. Quantas entidades são mesmo? Aqui em Porto Alegre são 260. Isso significa o quê de refeições? Porque são pessoas atendidas? Refeições complementadas, pessoas atendidas por mês, 42 mil. Nossa, 42 mil. É, porque nós atendemos Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Voltando às feiras, então. É, então, nas feiras, nós coletamos, fazemos toda a colheita urbana. E qual é a grande vantagem desse doador? Além das que eu falei, ele também pode ter isenção do ICMS. Tanto o doador de alimento, quanto o doador de um serviço. Então, ele pode ter também essa isenção. É uma solicitação formal que se faz para o MDS. O que seria esse serviço? Serviços de espaço, por exemplo, para armazenar algum alimento em grande quantidade. Um serviço de transporte. Ele poderia, por exemplo, um doador, um parceiro, adotar uma rota de entrega ou uma rota de coleta mensal. Porque nós temos a responsabilidade de fazer a entrega mensalmente. Então, a frequência é, no mínimo, uma vez por mês em cada entidade social. Não importando a quantidade de alimentos. As entidades, né? Eu sei que vocês oferecem também toda uma questão de educação alimentar, que oferecem um trabalho com as nutricionistas. Quantas são, e tu me disseste, que tem entidades na fila? Isso mesmo. Nós temos hoje uma grande quantidade de entidades que estão aguardando na fila para entrar para o programa. Que já estariam aptas para receber. É, elas estão... Uma parte nós já visitamos, podemos dizer que sim, estão aptas. E uma outra parte, nós ainda temos que fazer a visita técnica para dar essa resposta. De qualquer maneira, o que nós percebemos? Nós só podemos fazer mais visitas técnicas, incluí-las, depois que nós tivermos mais doação. Então, nós precisamos de mais quilos de alimentos para que a gente consiga, então, atender mais pessoas no Estado. Há mais pessoas no nosso Rio Grande do Sul, aí, que cada vez mais. A nossa fila de espera já foi muito menor. E agora nós já estamos percebendo, assim, que a necessidade está aumentando. E independente deles receberem esse trabalho que vocês fazem da educação alimentar nessas entidades, eles também podem acontecer? A questão do reaproveitamento de alimentos, eu sei que vocês já fizeram muito trabalhos nesse sentido. Sim. Inclusive, nós estamos, esse ano, iniciamos uma grande parceria com a CEASA do Rio Grande do Sul. A CEASA iniciou um programa, que é o programa Prato para Todos, que é em parceria, claro, com o governo do Estado. E convidou o SESC para ser parceiro, então, nesse serviço, né, da ação educativa. Roberta, porque tem um material de vocês que é editado até, né, que fala do reaproveitamento, que tem ali receitas com a casca da banana, com a folha da beterraba, que muitas vezes vai para o lixo. Isso mesmo. Vocês fazem esses trabalhos nas creches? Sim. Nós atendemos, mais de 50% do nosso atendimento a crianças, dentro de escolas e creches. Ensinamos, então, na ação educativa, o aproveitamento integral de alimentos, tanto para fazer com que essas crianças já tenham esse hábito de conhecer o alimento, né, de provar o alimento e já amadurecer, então, esse paladar. Ao mesmo tempo, elas aprendem que a casca, as folhas, elas muitas vezes têm muito mais nutrientes do que a fruta, do que o legume. Então, elas lá, picando e cortando essas partes e depois colocando na receita, elas já conhecem, então, o grande benefício, né, que esse tipo de preparação traz para a saúde das pessoas. Roberta, só tenho que te agradecer e parabenizar aí o Projeto Mesa Brasil, o SESC da qual cidadania faz parte, é amigo da mesa aqui, né, com certeza. É todo integrado a isso. E só lembrando, então, né, os empresários têm o desconto do ICMS, tem toda essa questão ambiental que tu falaste e toda a informação é dada no site do SESC. No site do SESC, isso mesmo. É, SESC, Mesa Brasil SESC, colocando ali, já aparece todas as informações. Aparece. Inclusive para se cadastrar. Exatamente. Muito obrigada e que 2016 comece aí com mais gente, com mais cooperativas, mercados e tudo mais integrado ao projeto. Continuamos parceiros, né? Obrigada, então, e obrigada a você pela sua companhia e desejamos, olha, tchau para você, né? Até a próxima edição, a gente volta logo. Tchau. 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 Tchau.